Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero mostrar como instalar o Pluto aí no seu notebook ou PC que tem o Windows 10 e também deve estar disponível para o Windows 11. Dá uma conferida aí. Vem aqui no menu iniciar, Microsoft Store. Ok. Aguarda ali. Faça o login aqui onde está o avatar, onde está o DM aqui. E-mail e senha de uma conta Microsoft. Se não tem, vai lá no hotmail.com e cria um e-mail que ele vai servir. E vem aqui na caixa de pesquisa e digita Pluto. Vai aparecer aqui o Pluto TV. Aí é só adquirir. Clique em adquirir. Ele já foi instalado, já posso abrir, mas eu não vou fazer isso. Fecha. Menu iniciar. Vou arrastar ele aqui para fora para ficar mais fácil. Ok. Já está aqui na barra de tarefas. Vou abrir para mostrar que está funcionando. Então, já está funcionando, está tudo perfeito. E aí é só você utilizar. Ok. Finalizamos por aqui. Forte abraço para vocês e até a próxima. E aí, vamos lá.